A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doer, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu me esperei que você voltasse pra nós A voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor A voltar pra guiar o meu caminho Como é que ele não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim que o meu sorriso Na hora que você deixou de lado aquele teu abraço E a relação coitou o espaço Feito em extensão Na hora que você ficou com dúvida do sentimento Eu tava ali dentro do seu coração Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doer, senti que me deixava você foi preciso Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu me esperei que você voltasse pra nós A voltar pra dizer que me amasse Não dá pra viver sem a paz desse amor A voltar pra guiar o meu caminho A família que eu não quer me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim que o teu sorriso A volta pra guiar o meu caminho Nola,上 meu rumo A volá pra dizer que me amasse Não dá pra viver sem a paz desse amor Oh, não caminhar o meu caminho Comenta que não vai me abandonar de novo E agora vai me dar melhor de mim Comenta que não vai me abandonar de novo E agora vai me dar melhor de mim E agora vai me abandonar de novo